Esse é o trem voltando para, foi feita a primeira gravação e está voltando para fazer as demais, é filme, novela, sim, não é somente uma gravação não, são várias, vai lá ele, começar do início as demais gravações. Já é Piá, dá um oi aí, já é, tomamos um chá de cadeira aqui de novo, é, faltou uma coquinha gelada, mas tirando a caatinga da patente que tem.